Eu convido para vocês a dar um banho, agora a água, ela é um exemplo, a água benta que eu respeito muito, ela é energizada por um homem, tudo aquilo que você faz em nome de Deus, não importa, se você é um povo e diz, você é um homem, mas você pode me oferecer uma água benta? E por que não reconhecer a tecnologia e a engenharia dos africanos? Dentro das comunidades tradicionais que tem tirado pessoas do fundo do poço, nós temos tentado sobreviver na área urbana e isso está nos recolhendo, sabe? Se vocês um dia, eu vou ter o maior prazer de receber vocês na minha comunidade, a minha comunidade, eu fui embora, saí de Campinas e fui para lá, comprei três terrenos, tem 900 metros de construção, mas as casas estão todas perto de mim, né? E eu não posso ir para lá porque eu não sei se eu estou confrontado lá. E lá para tudo, por que não reconhecer aquele lugar como patrimônio histórico? Por que eu tenho que ficar lutando, lutando para as faculdades, com não sei quem, com os órgãos públicos? se lá dentro, eu estou enfrentando, eu siento, eu tento, eu fortaleço, porque não tem como morrer em sono e me enfecionei. Não tem, gente, que se soubesse, sem a tecnologia espiritual, da água, do fogo, do sangue e do ar. E essa mistura vai virar uma química. Você pega o hortelã, que hoje ele é reconhecido, fantástico, como de um médico, calmante e bom para a sábio. Olha, o hortelã é assim, o hortelã é fantástico, vai lá. Aí você pega o hortelã, aí você pega o coelho, aí você pega a milícia. Eu vou lá e strego, com a minha mãozinha, me exibindo, rezando, tem que rezar. Porque rezar é a força da palavra, né? Todos nós temos que ter um minuto para nos mostrar. Aí eu rezo, peço para que aquela água branca se torne uma água verde. E que aquela água verde torne o sangue verde. E assim, sucessivamente, a cocô, folha de urbim, folha de juzá, folha de chobatá, são folhas africanas. Que tem o Brasil, e o Brasil é rico, e parte da África está aqui. Raro, como, vem aqui, tira a roupa, que para nós um dedo, ele me envolveu e choca essa cabeça aos pés. Aí você fala, nossa, me deu um ano e meio. É onde eu acho que eu te dei um corpo, te dou dois golpes sem beber. Aí você acaba assim, nossa, um pouco, levantou. Eu fiz uma química, fiz uma mistura, mas eu não sou química. Mas eu tenho conhecimento espiritual do que eu estou fazendo. Porque aí não é uma técnica que eu confiou. Para o físico, eu estou fazendo uma mistura energética com folhas. Cada um passou com o seu produto ativo para o seu corpo. Voltando na questão da fé. Eu tenho fé. Falando sobre a questão de Deus, no Bramão Velho. Nós acreditamos que há um Deus. que ele pode ser vento, ele pode ser o sol, ele pode ser a chuva, ele pode ser a poeira, ele pode ser o mar. Ele está reclamando, faz a nota, porque estou fazendo um problema no mar. Então, esse é o Deus que nós acreditamos. O Deus é eclético. Respondeu a pergunta dele. Então, nós comungamos com todos os deuses. Nós acreditamos que há um pai que não se materializou. Nós acreditamos no cantão greco. Ele é livre e é mulher. Diz-se com a ousadia. Porque ninguém viu Deus. Nós vivemos em Deus pela fé. Quem viu Deus? De Jesus. Viu de mim o Espírito Santo. Mas quem de nós e dos nossos ancestrais viveu Deus? Então, eu posso por Deus, do jeito que eu quiser. Entendi que eu falo, Deus, senta aqui, que o Senhor é meu marido hoje. Eu estou carente. Quero falar com o Senhor. Eu reclamo com Ele até. Aí ele levanta e fala, obrigada a Deus. Seja minha vivência. Entendeu? Eu quero por Deus com minha mãe. Eu falo, Deus, minha mãe morreu há sete anos. Eu quero muito o Senhor com minha mãe. Eu, Deus, eu quero ser o meu irmão. Outro Senhor vai ser meu irmão. Então, nesse, é assim que eu não aprendi a Deus. Sem materializar. Sem domínio. Sem domínio. Então, eu posso congregar com budismo, com catolicismo, com cristianismo. Porque é para mim, crê. Aqui, a gente fala assim, nós que somos cristãos. Nós que somos cristãos. Olha, nós que somos cristãos, comungamos com todos os cristãos. Nós que somos cristãos, comungamos com todos aqueles que são filhos do Deus vivo. Porque Deus, para nós, é vivo. Ele não é morto. Ele não é poeira. Ele se materializa os organismos das franjas, da chuva, da água. Então, para mim, é vivo. Então, se eu sou parte dele, se ele fala, vós sois meu filho. Vós é carne da minha carne. Olha, que prevenção. Já usou uma prevenção assim. Quando ele fala, vós sois carne da minha carne, eu sou um Deus menorzinho e ele é um Deus maior. Se eu sou cristão e Deus fala, vós sois todos os meus filhos, então você é irmã. Agora, se eu falar, eu que sou cristão, ama Deus. Você não é. Ele é só vestimento. Então, é, dentro do canoblé, Deus, para nós, é universal. Nós não discutimos. Eu vou em qualquer lugar que estiver falando, qualquer ação que for para contribuir para a minha alma, o canoblé não tem problema. O que é e qual, por favor? Qual é a questão da divisão nossa? Dentro do ritual. Aí, para mim, Deus, Jesus está materializado. E eu já li amo. Jesus está materializado. Eu já li amo. Divino Espírito Santo, é o momento de transe de todos nós. É o que é o que é que as religiões não acreditam. Nós acreditamos em reencarnação. Agora, reencarnação e resurreição, se for olhar no dicionário, é a mesma coisa. Reencarnar é sair de uma carne e entrar na outra. Resurgir de um lugar para o outro. Então, nós, a diferença dos outros segmentos, estão respondendo. Nós não temos problema. Se eu vou numa missa, eu fico lá, eu canto, adorno. Vou no budismo, vou no cristianismo, nós, e assim sucessivamente. Nós, para o progresso, não temos problema. O nosso problema é só quando falam em reencarnação. E nós acreditamos em reencarnação e quem é católico, quem é de reencarnação e quem é evangélico, não acredito. Então, não tem esse problema. Eu vou deixar. E eu vou deixar. Você não quer deixar o debate depois? Que aí nós podemos que você faça, então. Então, espera só um pouquinho. Eu quero falar de algumas ações que a gente faz lá. Olha, lá na nossa comunidade, nós temos ajuda, nós temos um trabalho de desenvolvimento da sociedade em torno do oferecimento de cesta básica, pelo programa Fone Zero, programa do governo federal. Eu tenho 120 famílias que são cadastradas na minha comunidade, mas nós não estamos lá só para dar comida, não. Porque a gente quer dar o peixe da paga. Então, a nossa comunidade está cadastrada em Brasília, mas cada vez que as pessoas vão buscar cesta básica lá, nós temos uma palestra que vai, em Deus, de tecnologia até a saúde. Então, nós chamamos os profissionais para discutir melhores pensamentos novos, planejamento familiar, programas de prevenção de direitos.